Somos um do outro Nosso amor eterno Como o céu e o mar Som do amanhecer Eu e você Noite e lua Som do amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilha o sol No azul sem fim Como o farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Como beijador Escreverei no ar Pra existir amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Voarei no céu Como beijador Como beijador Como beijador Como beijador Escreverei no ar Fazes de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Amém